Oi meninas, olha eu aqui de novo. Bom, como eu gravei esse modelinho, vídeo anterior, se você caçar no canal aí, você vai achar, é sobre a manta de estraz. Então eu peguei a parte do vídeo e vou deixar aqui pra fixo, né, dicas de como colocar manta de estraz. Tá certo que todo modelo que eu faço, eu ensino como eu coloco a manta de estraz, mas eu vou deixar essa dica aqui separada pra hora que alguém for pesquisar, achar, alguém queira assistir individualmente, pra não assistir o modelo inteiro, tá aqui, né, como é que eu coloco a manta de estraz nas sandalinhas, tá meninas? Então, esse pedacinho do vídeo que eu deixei aqui, que eu cortei e editei, é do modelo dessa sandalinha aqui que já tem vídeo no canal. Eu vou até deixar aparecendo no final do vídeo pra vocês que queiram assistir e fazer, tá meninas? Então, fica aí a dica pra vocês de como eu coloco a manta de estraz nos meus sapatinhos. Então, meninas, ó, pra você que não tem uma chapinha, não tem um ferro, vou dar uma dica aqui de como eu faço pra colar, às vezes, em lugares que não dá pra colocar chapinha ou ferro, que é meio difícil, tá vendo? Aí ele vai colar, você vai colar ele aqui assim, ó. Então, o que que você vai fazer? Você vai ver essa medida aqui no olhômetro, né? Vai pegar a sua cola de silicone, cola fria, e vai passar aqui na parte todinha embaixo do crochê, você vai passar a cola de silicone, tá bom? Não é assim bastante, você vai passando e espalhando, né? Uma quantidade suficiente pra que quando você colar isso aqui, não transborde cola pro lado de lá. Depois que você passou a cola de silicone aqui, você vai pegar, eu sempre utilizo uma pinça velha aqui. Se você também utiliza uma pinça pra te auxiliar na hora de colar as coisas, deixa aqui nos comentários que eu gosto de saber, gente. Eu gosto de interagir com vocês durante o vídeo. Eu leio praticamente todos os comentários do meu canal e respondo aqueles que dá pra responder, entendeu? Depois que você colou lá, pega uma pinça pra te auxiliar aqui na hora de segurar, né? Ó, eu sempre utilizo assim uma pinça. E vou pegar o que? A cola Tecbond 3 e vou esparramar aqui, né? Nas laterais, principalmente bem nas bordinhas aqui, né? Do sapatinho. Vou esparramar ele. Opa! Vou esparramar bem, bem, bem aqui, né? Nas laterais, não bastante cola, uma quantidade que na hora que você for pôr lá também não transborde na lateral. Então, eu passei, eu tô falando isso aqui pra quem não tem, chapinha e ferro. Então, eu passei cola de silicone e a cola Tecbond e vou colar. A mistura dos dois dá mais cola ainda, entendeu? Eu sempre faço isso na hora que eu vou colar alguma coisa que não tem como colocar chapinha ou que não é de esquentar, né? Como apliques, esses apliqueszinhos assim de coroa, de bichinho, essas coisas. Eu faço essa mistura de cola. Passo a cola de silicone, assim, mais ou menos no tamanho do aplique. Passo no aplique a cola Tecbond e colo aqui, né? E deixo colar. Tá certo? Agora, pra você que tem uma chapinha e tem um... Como que fala? Um ferro. Eu faço assim, ó. Eu pego a cola de silicone e vou passar um pouquinho no strass. Pra quê? Pra não... Pra ele não correr, vamos dizer assim. Brincadeira. Pra ele não sair do lugar aqui, ó. Passa um pouquinho assim nas pontinhas, principalmente. Um pouquinho no meio, né? E colo ele aqui só pra quê? Pra que ele fixe no lugar. Pra hora que eu tiver colando e esquentando com a chapinha, ele não saia do lugar pra ficar torto, coisa do tipo, né? Então, ó. Coloquei ele aqui. Eu espero secar um pouquinho, só. E nesse tempo que ele tá aqui secando, a minha chapinha ou ferro está lá na tomada ligada e... Esquentando. Então, se o ferro tiver uma velocidade, deixa ele no máximo pra esquentar mais rápido. E sua chapinha também. Se tiver alguma velocidade que fala, não, um negócio de temperatura, deixa... Deixa... É... Ficar no máximo, né? Então, aí depois, se você tem um ferro, do jeito que tá aqui, você vai pegar o ferro, né? Faz de conta que isso aqui é a parte quente do ferro. Você vai apoiar ele assim, ó. Se você quiser tirar aqui, fica mais fácil. Você vai pegar e apoiar ele assim no ferro. Então, meninas, pra não queimar a mão, utilize alguma coisa, né? Vamos supor que é o ferro. Então, você utilize assim, ó, o cabo, né, da agulha de crochê ou alguma coisa. Como o ferro é reto, não vai colar torto. Então, aí você fica esperando um pouquinho, porque o calor do ferro vai fazer com que esse strass, né? Com esse strass derreta esse plástico de trás aqui e ele fixe no crochê, tá? Essa forma seria com ferro. Eu acho, assim, complicado um pouquinho, né? Tem certos lugares que você não vai conseguir colar, né? Vamos supor que eu quero colar em outro modelinho. Às vezes, você usa o biquinho do ferro, assim, só pra esquentar e derreter esse plástico. E aqui tem a chapinha. A minha chapinha não tá ligada, mas eu só vou mostrar aqui pra vocês como seria se caso eu fosse colar. Então, como que seria? Eu iria pegar assim, ó, fazer isso aqui, ó, inteiro, dessa forma assim, ó. Ó, colocar ele pro lado de dentro e segurar, apertar e segurar, tá? Pra da mesma forma, ele esquentar e colar. Esquentar, derreter o plástico e colar. Ou assim, tá? Vai ficar a seu critério, do jeito que você achar melhor. Então, a cola de silicone seria para esse strass não andar pra lá e pra cá. Tá bom, meninas? É assim que eu aplico a mantinha de strass nos meus sapatinhos. Quando dá pra utilizar a chapinha, eu utilizo. Quando não dá, eu passo aquelas duas colas, né? A cola de silicone com a cola techboard. Certo, meninas? Espero que tenha gostado dessa dica, tá? Se você fez ou dá certo, se você faz de outra forma, deixe nos comentários que eu quero saber também, tá certo?